A ciência genética vai trazer a cura para a maior parte das doenças. Os ingleses e os norte-americanos são os mais céticos, mas mesmo assim, mais de 60% das pessoas acreditam que a genética vai acabar com as doenças. Acho que a manipulação genética, não na concepção, mas depois dela, vai se tornar a maior conquista da medicina nos próximos 20 anos. O que eu espero é que o aperfeiçoamento da genética continue melhorando as nossas vidas. Terapia de genes e pesquisas como a da professora Milner trazem esperanças de acabar com muitos distúrbios genéticos, quando apenas um ou dois genes estão envolvidos. Mas com os outros grandes vilões genéticos, como as doenças do coração, uma combinação complexa de genes está envolvida e é preciso uma abordagem diferente. Trabalhos sérios, usando a mais recente pesquisa genética, alimentam grandes esperanças, mas trazem consigo um conjunto de questões éticas. Há um ano e meio, Nelson Águia estava à beira da morte. Ele tinha uma doença crônica no coração depois de vários ataques cardíacos. Se não fizesse transplante do coração, não haveria mais esperança para ele. Ou seja, entre as duas cirurgias, há um total de sete pontes. Eu não subia uma escada, eu sentia muitas dores no coração. E eu era um homem que provavelmente, provavelmente, não suportaria o terceiro infártico. Mas, em vez do transplante de coração, Nelson se submeteu a um procedimento que trouxe uma recuperação impressionante. O coração seriamente danificado se regenerou efetivamente, graças a uma das mais discutidas áreas da genética hoje em dia. A terapia da célula-tronco. As células-tronco são as principais células do nosso corpo. Regeneram e reparam diferentes tipos de tecidos. De uma maneira que melhoraria o fluxo do sangue para o coração e melhoraria o funcionamento do coração doente. As células-tronco da medula óssea de Nelson são puxadas com uma seringa e depois filtradas para separar as outras células. Elas são então injetadas no coração doente, entre o tecido vivo e o morto. A grande dúvida é se esse novo ambiente pode convencer as células-tronco a se tornarem novas células, em vez dos glóbulos brancos que estavam destinadas a ser originalmente. O Dr. Emerson Perin, um especialista em coração do Instituto do Coração do Texas, está trabalhando nesse projeto pioneiro. Ele decidiu dirigir as experiências para o seu país de origem, o Brasil. Inicialmente, o Dr. Perin vai mapear o coração doente em três dimensões, colocando uma sonda no órgão através de uma artéria da perna. Conforme aparece no mapa, ele mostra o coração de Nelson antes das injeções da célula-tronco. Em uma pessoa saudável, deveria ser totalmente violeta. As áreas vermelhas mostram onde o coração foi afetado pela doença. Aqui podemos ver um ponto violeta, onde o coração se contrai normalmente. Então, percebemos imediatamente que este coração está muito doente. Agora, se o levantarmos e olharmos para a parte de baixo, esses pontos pretos são os lugares onde nós injetamos as células-tronco na área que mais necessitava de sangue, de um melhor fluxo sanguíneo e onde existe potencial para recuperação. A parte seguinte do método, que dura 45 minutos, é injetar com precisão as células-tronco no coração com uma seringa minúscula, que chega ao coração através de uma artéria da perna. O mapa tridimensional é então usado para direcionar as injeções numa fração de um milímetro, alcançando as áreas pré-determinadas e mais necessitadas. Apesar dessas células-tronco virem da medula óssea do paciente, uma coisa incrível aconteceu depois que elas foram colocadas no coração. Ficou claro que, quando colocamos uma dessas células-tronco no meio de um punhado de células do coração, elas como que imitaram o ambiente em volta. As células são muito espertas e logo ficaram iguais ao tecido, do jeito que nós queríamos. Nós achamos que, de alguma maneira, as células-tronco são capazes de criar várias substâncias muito benéficas que podem, por exemplo, ajudar a reconstruir os vasos sanguíneos. Elas também podem se tornar, digamos, uma parte dos vasos sanguíneos ou de um músculo do coração. E isso é um outro mecanismo. Então, por enquanto, ainda não temos muita certeza de como isso funciona, mas já temos uma boa ideia. Talvez eles não saibam como funciona, mas parece que realmente funciona. A imagem da direita é um quadro do coração de Nelson apenas quatro meses depois da operação. Olhando para essa imagem feita na hora da injeção, podemos ver aqui, no lugar onde as células foram injetadas, nós vemos uma melhora considerável que é demonstrada por essa grande área violeta que representa o músculo com contrações normais. Se olharmos para o outro lado do coração, veremos também uma mudança nesta grande área vermelha do músculo do coração antes enfraquecido e que agora está se tornando um coração normal e mais forte. Até agora, 14 pacientes se submeteram a esse método. Todos eles, assim como Nelson, fizeram excelente progresso. O teste ainda está em fase experimental e os cientistas ainda não sabem ao certo como os genes ligam e desligam nas células-tronco. Mas mesmo assim, os médicos estão avançando nos testes para confirmar os seus dados. Remendar o coração parece uma maneira fantástica de regenerá-lo. Mas e se nós pudéssemos pular esse estágio e fazer um coração totalmente novo? Esse é o mais novo objetivo da pesquisa da célula-tronco, substituir totalmente os órgãos. Mas para fazer isso, entramos em uma área muito controversa. As células-tronco adultas podem ser muito mais versáteis do que se pensava antes, mas o seu uso ainda é limitado. Tentar criar um novo órgão do nada exige as mais versáteis de todas as células. As células-tronco embrionárias. Células cujos genes podem ligar e desligar para ficar iguais a todos os tipos de células do corpo humano. Células produzidas por embriões com cerca de 5 dias de vida. Sem dúvida. Células produzidas por embriões com cerca de 5 dias de vida.